Pode ir? Pode ir. Olá, pessoal! Eu sou o Higuinho Brilhoche Canarinho Seleção. E aqui comigo, o nosso canarinho. Tudo bem, canarinho? Tá bom. Ó, pessoal, nós estamos aqui hoje no canal Coisa Nossa, o melhor do Brasil. Vou dar até um golinho. Você gosta de Guaraná, canarinho? Quem não gosta, né? E hoje nós vamos falar sobre Guaraná. O que é, Roberto, o tema de hoje? Hoje a gente vai construir um novo instrumento para a torcida brasileira, porque o Guaraná é o patrocinador oficial da torcida brasileira. O Guaraná é o patrocinador oficial da torcida brasileira. Descobri agora, meu, o que ele falou. E nós vamos fazer instrumentos musicais. Isso. Nossa, vamos virar a nova... Que é sinfônica da seleção, né? Isso. É assim, espera. Então roda a vinheta. Tá bom. Olha, a Vuvuzela foi um negócio que foi muito amado, né? Vamos relembrar a Vuvuzela na... Eu ia falar um negócio que não pode aqui. Vamos lembrar... Olha o meu fígado, você sentiu? Vamos lembrar a Vuvuzela agora nos jogos. Olha, parece abelhas. Você lembra das abelhas, pessoal? Tem poucas agora, né? Porque o mel é feito agora de outras coisas. Stévia, né? Adoçante. Mas as abelhas eram assim. E a Vuvuzela foi um negócio que chamava o pessoal, né? Roberto, você gostava da Vuvuzela? Eu gostava. Então tá bom. Era isso. Olha como é bom nem conversar com o Roberto. Sempre uma coisa bem direta e bem legal. Nós vamos fazer uma Vuvuzela, né? Inspirada nas Vuvuzelas dos jogos. Não era isso mais... Não? Nós não vamos? Era só reagir a Vuvuzela. Isso, mas vamos fazer uma melhor, então? Uma adaptação dela? Eu posso fazer uma Vuvuzela agora. Vamos ver, então. Ficou bem melhor, canarinho? Pessoal, nós vamos fazer agora uma gambiarra. Sabe o que é gambiarra, o canarinho? Mais ou menos. É coisa assim que você faz com coisa de lixo. Nós vamos fazer um negócio para a pessoa assoprar uma trompeta, né? Vamos ver, então, como é que nós vamos fazer isso. Tem um vídeo aí mostrando, né? Vamos dar uma olhada. Eu já vi e agora eu vou fazer. Você vai precisar de uma garrafa de Guaraná? Tem que ser de Guaraná. Melhor do Brasil, né? Senão não funciona. Aí você corta embaixo e fica só a parte de cima. Você vai precisar de lápis, caneta e borracha, tá bom? Você vai pegar e vai cortar aqui. Me ajuda, obrigado. Tem esse lacre, você não joga fora não. Vai precisar do lacre para fazer o trompete, viu? Senão muita gente aqui joga fora e não tem trompete. Aí fica trompeta. Tirar aqui a tampa. A tampa você pode fazer o quê? Xadrez. Aí você vai tirar aqui. Como é que sai isso? Mata o canário! Bom, esse aqui sai, né? Nós vamos já mostrar um pronto, porque o estúdio custa 12 bilhões de dólares o segundo. Ó, ficou assim, ó. Aí você vai fazer um furinho aqui. Tem que fazer um furinho, Guinho? Escutou? Ah, mas o Job escuta. Mas eu acho que você tem que fazer o tuuuu. 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 Aí, ó. Saiu uma coisa. Tuuuu. 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 Próxima brincadeira. Pessoal, a cachirola foi uma coisa muito famosa. E o Carlinho Brauk trouxe isso aí pro Brasil, pro Brasil, pro mundo, né? Pro planeta. Vamos relembrar, olha lá. Nós vamos distribuir gratuitamente 50 mil cachirolas. Ou seja, 25 mil... Nossa, quem não quer, né? Para fazermos, então... 50? A primeira ola sonorizada do mundo. Primeira? Muito legal, né, Canarinho? Nossa! Eu não lembro dessa ola. Existiu? Tem ela aí? Vamos ver, Canarinho, vamos ver. Tinha tudo pra ser um domingo lindo. Estreia da Caxirola. Esse chucalinho que se encaixa na mão. Criação do Carlinhos Brown. O pessoal quer que a Caxirola seja na Copa de 14 no Brasil, o que a Vuvuzela foi na Copa de 2010 na África do Sul. Mas aí veio o jogo, e não demorou muito, já tinha Caxirola dentro do campo. Muitas Caxirolas jogadas pro gramado. Pipoca a Caxirola. Olha que coisa mais triste. O campo cheio de Caxirola. Isso deveria ser um orgulho nosso, pessoal. Não é vergonha. Ai, que legal, né? Você vê as Caxirolas, elas andam. Nós vamos fazer uma Caxirola, gente, pra relembrar, né? Nós vamos fazer um melhor, Igor. Inclusive, você vai dar o nome pra esse novo instrumento. Caxirolho. Caxirolho. Nós vamos fazer um Caxirolho bem melhorado e mais legal, né? Nós vamos pegar uma garrafa do Guaraná, né? E aí, ó, o que você vai precisar? De arroz, né? Pra fazer o barulhinho. Fita crepes. Lápis. Liquidificador. Sapo boi. Vamos lá? Tá preparado, Canarinho? Nós vamos pegar esse aqui, que é tipo um funil, né? Pra colocar aqui o arroz. Tá dando certo. Me ajuda, Canarinho. Obrigado. Assim que faz Caxirolho, gente. Vocês podem fazer aí na sua casa, tá? Aí você vai pegar a fita crepe. Você tem que primeiro achar a ponta. Isso aqui pode demorar mais de três dias. Paciência, tá? Nós finalmente achamos aqui. Passaram-se apenas quatro dias. Segura aqui, Canarinho, um pedaço. Corta aqui um pedaço. Aí a outra, pra você ajudar a próxima pessoa, você drauba. Ó. Pronto, ajudou. Você fez muito por uma pessoa. Aí você vem aqui, ó. Cola aqui, assim. Mas não era mais fácil colocar a tampa? Não, tem que ser assim, senão não funciona. Aí você escreve aqui, com a caneta. Caxirolho. Pronto. Isso aqui você não vai precisar. Ô Igor, aqui tem um problema, cara. É. A gente tinha um projeto mais legal. Ah, era esse aqui? Qual que vocês gostam mais? Esse? Ou... O Brasil que vai decidir, né? Qual canarinho gostou mais? Caxirolho. Só queria te lembrar que no fim você vai ter que juntar os três instrumentos que você vai construir para fazer um só, tá? Ah, pensei que era recolher esse arroz que caiu aqui. E nós vamos fazer agora um tambor. Porque o tambor... Os astequias, né? Que fizeram, né? Ali perto da Sumareca, Liberdade. Juntaram e fizeram os tambores, né? Vamos dar uma olhada nos tambores, na história do tambor. Que história do tambor? Você vai olhar para você tentar fazer um igual, adaptar... Ah, vamos ver. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Nem precisa ver, Roberto. Eu já sei. Já sabe? Já. Então tá bom. Ó, o que você vai precisar? Uma latinha de Guaraná. Um abridor de lata. Dois pauzinhos. Duas bolinhas de isopor. Uma bexiga. Elástico à vontade, a gosto, né? Nós vamos pegar o abridor de lata. Nós vamos tirar aqui a boca do gargalo. Cuidado, se você é criança, pede para um adulto, né? Te ajudar. Ou se você é adulto, pede para um idoso te ajudar. E se você é idoso, pede para uma criança te ajudar. E o ciclo continua. Essa parte aqui você tira. Tá vendo, ó? Eu te retirei. Você separa. Aí a lata ficou um pouco amassada. Você dá uma desamassada. Você vai pegar a bexiga, vai cortar aqui. O gargalho, né? Você vai abrir, aí você coloca aqui na boca. Você segura, canário. Ô, obrigado. Fez uma. Aí, ó. Aí você vai pegar aqui, fura aqui. Fura aqui. Fura aqui. E não mudei, não mudei, não mudei, não mudei, não mudei. Não, 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 não. Isso é tambor. Mas isso aí, acho que não faz sentido. Eu não precisava, então, colocar aí. No fundo, não dá mais barulho. Aqui? Não sai nada, Roberto. Você não sabe nada de percussão. Olha a diferença. E não mudei, não mudei. Agora o que o Roberto quer? Olha, parece um gato batendo a cabeça no lixo. Olha como é que a produção imaginou. Olha aí, bonitinho. Nossa. Não é igual. Fizemos os três. Agora eu vou dar pro canarinho provar. Vamos lá. Já temos os Power Rangers e agora é hora de juntar todos e fazer um grande Megazord. Eu vou pegar todos os instrumentos que eu fiz e fazer um só. Pra alegar a turma e ela levar isso aqui lá pros jogos. Porque você sabe, o canarinho e eu nos unimos pra falar pra você da grande alegria que é o Guaraná ser o patrocinador oficial da seleção. Não é da seleção. Canário. Né? Falar, né? Como é bom, né? O Guaraná ser o patrocinador oficial da torcida brasileira. Vou pegar aqui a nossa... Até esqueci o nome. Caxirolho, né? O nosso... Ah, tem que ser tu. Obrigado, canarinho. Agora nós vamos pegar ele. Eu vou pôr ele aqui, ó. Vou colar ele aqui. Ixi, tava... Power Rangers! Não, cortou meio... Ah, meio metro, não acredito. Agora foi. Está pronto! Esse é o novo instrumento da torcida, Igor? Sim. Qual que é o nome? Vai ser um sucesso, hein? Pulei aqui, ó. E os meus gatos... Mas tudo pela seleção. Vai pegar, Igor. Vai pegar. Já pegou, já pegou. Ah, acabou. Bota aqui. Bota o B agora. Esse foi mais um vídeo do canal Coisa Nossa, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui no canal Coisa Nossa. Nós estamos rumo aos sete zilhões e meio de inscritos. E agora vamos terminar, né? Um grande musical com o nosso querido Caxirolho 2.0... Vamos lá! Uou, vai, mas aí. Ui... Uuuh! 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 Uuuuh! Uuuh! Uuuh! Uuh!